Se o contrato do profissional de vocês é maior, usem tomada de preço. Ou usem o pregão, tem essa discussão se o pregão pode ser usado para contratação, que não seja usual, que a lei diz que é objetos comuns, usuais. Mas enfim, dica que eu dou, tem jurisprudência do TCU que diz que teto de licitação, é para a licitação, na hora que você vai eleger a modalidade, você faz a estimativa de quanto vai gastar e elege. Ah, depois se nas prorrogações, se nos 25, por de repente vocês fazem um contrato lá de 79 mil e depois aditivo em 25, pô, parece malandragem, né? Parece, pô, mas de repente não é, né? Eu vi um caso uma vez, o cara licitou por 70 e poucos mil, na hora que foi fazer aqueles perfuração do solo, como chama aquilo, é? Sondagem. Eles estavam esperando que a rocha tivesse 1 metro, a rocha estava 5 metros. E aí o que que faz? Teve que aditivar. Teve que gastar mais lá no buraco, para encher de cimento concreto? Não. E aí o que faz? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.